Olá, boa tarde. Mais uma edição do programa Conecta ao vivo, diretamente da galeria do plenário da Assembleia Legislativa. Nós estamos no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, e você nos acompanha na TVA, no canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Eu estou aqui com o Marcelo Espinosa, jornalista da Agência L. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Suelen. Nós vamos falar de diversos assuntos, entre eles a comissão da reunião de Constituição e Justiça, que aconteceu hoje pela manhã, e também sobre a Comissão de Constituição e Justiça, a gente inicia uma conversa com o deputado estadual Márcio Machado, que teve uma proposta dele aprovada na semana passada, que trabalha no que diz respeito à busca de crianças e adolescentes desaparecidos. Boa tarde, deputado Márcio. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. O que o seu projeto prevê na prática no que diz respeito à busca de crianças e adolescentes que foram desaparecidos ou que estão desaparecidos? Pois bem, então, fico muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Este projeto, ele vem ao encontro para agregar valor, mais uma ferramenta no que tange às pessoas desaparecidas, crianças e adolescentes, abaixo de 18 anos, no qual tanto a TV quanto a rádio vai divulgar, após 12 horas de que a criança não tenha mais contato com a família, já deu certo nos Estados Unidos, e o que a gente percebe realmente é um desespero da família quando a criança é desaparecida, não encontra mais, a mãe fica com aquele vácuo dentro do seu coração. Muitas crianças são utilizadas por tráfico internacional de pessoas, para questões sexuais, venda de órgãos, enfim, é uma coisa bem macabra, bem complicada no que tange a esse desaparecimento de pessoas. Hoje, em Santa Catarina, tem o SOS Desaparecidos, que é um programa extraordinário da Polícia Militar, mas nós precisamos ter também mais ferramentas e agilidade para que a gente possa buscar encontrar essas crianças e retornar ao lar a sua família. O que motivou o senhor a apresentar esse projeto de lei, deputado? É, me chocou muito quando eu vi algumas reportagens e as mães, elas perdem o brilho pela vida quando não encontram mais os seus filhos. Então, os filhos desaparecem, de repente foi para um colégio, foi para uma atividade, brincar numa praça e não encontra mais a criança. Então, aquele brilho daquela mãe, daquele pai é desaparecido e eu fiquei muito chocado com isso. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa como deputado estadual para poder contribuir para as investigações, para que a gente possa romper esse tipo de situação que acontece, infelizmente, não só em Santa Catarina, mas no mundo como um todo. Deputado, o alerta de resgate emergencial que é previsto na sua proposta envolve aí os meios de comunicação da região e do Estado, 12 horas depois do desaparecimento, da mesma forma, as redes sociais, das pessoas que podem, às vezes unidade escolar, igreja, enfim, que podem trabalhar nesse sentido de uma busca mais ativa, né? É, de fato. Então, tanto a TV quanto a rádio, o que acontece? A partir do momento, de 12 horas após o não contato mais com a família, a mãe ou o pai ou o tutor, ele vai lá na delegacia, abre um boletim de ocorrência e aí vai fazer todo esse procedimento na questão local. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem uma televisão local e aparece embaixo que a pessoa está desaparecida, qual foi a última localização dela, uma foto recente, a idade da criança, para que a gente possa acionar as redes, tanto no setor de comunicação, quanto as redes sociais, mensagens. E vale ressaltar que o poder público poderá também contribuir financeiramente para os meios de comunicação, porque já é aplicado um recurso para divulgar as atividades, tanto do poder legislativo, do poder executivo e uma cota desse recurso pode, por que não, contribuir para que a gente possa realmente acelerar esse procedimento, porque depois de 72 horas as pessoas começam a esquecer, já não conseguem entender para onde aquela criança foi e isso a gente precisa acionar de uma forma muito rápida, porque existe uma quadrilha, infelizmente, que atua nesse setor, especialmente tráfico de crianças em questão internacional. Então, tiram daqui, levam para outros lugares, tanto questões sexuais, questões de órgãos, enfim, tem vários setores e isso me chocou muito. Deputado, o projeto passou na CCJ e agora ele segue tramitando pela casa, é isso? Isso, agora passa pelas comissões temáticas, a partir da aprovação nas comissões temáticas, vem para o plenário, que é aqui onde a gente vai estar decidindo, para ir para a sanção ou veto do governador. Nós esperamos que o governador do Estado tenha essa sensibilidade também, porque, de fato, é algo assim fora do comum e choca muito quando a gente assiste os documentários e que tem muito documentário, por exemplo, lá no YouTube, a própria TV já fez algo relacionado a isso, que a gente precisa realmente trazer uma esperança, porque às vezes a mãe, o que acontece? Ela está abandonada, ela não consegue, então as forças delas vão se esgotando, vão se exaurindo e ela precisa de um apoio, uma mão amiga do Estado, especialmente da Assembleia nesse setor, para que a gente possa ajudar o resgate dessas crianças e voltar ao lar, voltar à sua atividade normal. Deputado Márcio Machado, muito obrigada pela sua presença, a gente sabe que o senhor já tem a sessão daqui a pouquinho, obrigada e voltem aqui sempre que desejar. Gratidão, muito obrigado, um abração, tchau, tchau. Nós conversamos com o deputado estadual Márcio Machado do PL, ao vivo aqui da Galeria do Plenário da Assembleia Legislativa, que falou sobre uma proposta dele, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada, que segue tramitando como ele explicou. Hoje pela manhã a gente teve a reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta manhã, toda terça-feira regimentalmente, e nós tivemos projetos importantes apreciados por esse colegiado, né Marcelo? Suelen, um dos mais aguardados, principalmente pelos servidores da segurança pública, policiais militares, bombeiros, pessoal do IGP e também da Polícia Civil, é o projeto do governo que diz respeito ao reajuste dessa categoria, de milhares de policiais, de peritos, enfim, de membros da segurança pública que aguardam por esse reajuste. Hoje foi votada, aliás, foi analisada uma emenda que foi apresentada pelo deputado José Lopes, que evitou, no caso, quando da apresentação dessa emenda, foi uma emenda em plenário, que o projeto fosse votado na semana retrasada, melhor dizendo. Agora, com a decisão da CCJ de rejeitar essa emenda do deputado José Lopes, o projeto já está pronto novamente para votação em plenário, existe a expectativa de que isso possa acontecer hoje, hoje à tarde, já na ordem do dia, e o que vai ser votado é exatamente aquilo que o Executivo mandou, ou seja, não há nenhuma alteração significativa da proposta que o Executivo mandou para aquilo que vai ser votado em plenário, que deve ser votado em plenário, logo mais às quatro da tarde. Então, existe uma expectativa muito grande, porque nós temos aí milhares de profissionais no aguardo desse reajuste. Os reajustes variam muito, Suelen, porque, na realidade, está sendo aplicada uma alíquota, um aumento na alíquota que calcula os salários desses profissionais. Tem um coeficiente, em cima desse coeficiente tem um valor base, se multiplica esse coeficiente nesse valor base, você tem o rendimento, o salário do policial, do agente... Depende da categoria, digamos assim, né? Depende da categoria, as porcentagens variam muito, mas todos serão beneficiados e em duas etapas, uma que vai passar a valer a partir de 1º de janeiro e outra a partir de 1º de julho do ano que vem. Marcelo, além desse projeto que, como o Marcelo explicou, pode ser apreciado daqui a pouquinho, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, nós tivemos um outro projeto que visa incluir a pessoa com deficiência, mais precisamente a criança com deficiência em áreas de lazer, né, Marcelo? É, aconteceu com esse projeto algo parecido do que aconteceu no projeto da segurança, né? O deputado Mário Cisco de Larca apresentou em plenário uma emenda quando esse projeto, o deputado Ricardo Alba, que trata da instalação de brinquedos adaptados em parques de lazer, em playgrounds, né, para uso das crianças com deficiência, o deputado Maurício Cisco de Larca apresentou uma emenda na ocasião e essa emenda, na reunião de hoje da CCJ, foi acatada. Essa emenda, ela basicamente estabelece que essa obrigatoriedade da disponibilidade de equipamentos adaptados, brinquedos adaptados nesses playgrounds, nessas áreas de lazer, vai valer para locais públicos. Portanto, é esse o projeto que também deve ser votado, pode até ser que seja votado hoje, pode ser que seja votado nos próximos dias, mas é um projeto que agora sim está novamente pronto para vir a plenário com a questão dessa emenda superada. É uma proposta que, como você disse, Suelen, visa a inclusão, visa fazer com que os parques de diversão, os playgrounds, na realidade, as áreas de lazer, os parquinhos de diversão, os parquinhos de criança, né, tenham equipamentos adaptados para crianças com deficiência. É algo que é um projeto do deputado Ricardo Alba, que já está tramitando há algum tempo na casa. Marcelo, nós tivemos um outro projeto que foi apreciado, que trata ainda da questão da vacinação, é isso, né, da pessoa que não quer se vacinar, né? Nós tivemos um projeto tratado a respeito disso e uma audiência pública aprovada. O projeto de lei que foi aprovado é do deputado Laércio Schuster, que faz com que a pessoa que recuse a vacinação, por algum motivo, de repente ela não quer aquele tipo de vacina, que ela vai para o último lugar da fila de vacinação. É um projeto que, na atual conjuntura, ele até um pouco perdeu efeito, em função de que praticamente toda a população adulta já está, se é que já não foi vacinada com uma dose, mas já está em vias de ser concluída a vacinação dessa população. Mas, de qualquer forma, é um projeto que, se for aprovado, serve para questões futuras. De repente, a pessoa vai lá para ser vacinada, ah, essa eu não quero porque essa não é aceita, então o país eu não posso viajar para o exterior. Então, ela vai para o final da fila. Ela vai para o final da fila. Para respeitar algum critério, né, de exonomia. Porque é aquela história, né, vacina, como o pessoal diz, a vacina boa é aquela que está no braço. Que está no braço, é que tem que ser tomada, né. E com relação à audiência pública, Suelen, existe um projeto de lei do deputado Felipe Estevam que proíbe a exigência da apresentação do comprovante de vacinação para as pessoas acessarem locais públicos e privados em Santa Catarina. Além desse projeto, existem outros projetos de outros deputados com um teor semelhante, com um objetivo semelhante. Ou seja, impedir a exigência do tal passaporte sanitário. Ou seja, para fazer com que a pessoa, de repente, que não se vacinou por uma opção própria, não seja barrada de entrar num show ou num evento público. No restaurante. No restaurante. Então, o que aconteceu hoje de manhã nesse CJ? A deputada Ana Campanholo, que é relatora desse projeto, ela pediu a realização de uma audiência pública para tratar desse assunto, que é um assunto polêmico. Há outros projetos com teor parecido tramitando na casa e ela entende que é melhor fazer uma discussão ampla antes de tomar qualquer decisão. Até porque algumas cidades, como é o caso da capital, Florianópolis, já existem alguns posicionamentos até em relação à prefeitura, a decisão executiva mesmo e até dos próprios proprietários. Alguns restaurantes estão exigindo já o passaporte para a pessoa poder acessar em restaurantes e bares. Em Florianópolis, começou a exigir-se a partir de hoje na capital. Claro, eventos acima de 500 pessoas. Aí é obrigatório. Eventos abaixo disso é a opção do proprietário, do responsável pelo evento, pedir ou não. Mas é uma discussão que está posta, é uma discussão nacional. Aquela questão, até onde vai a liberdade, deu ou não me vacinar e da pessoa que... Que vacinou, tem a segurança de estar ali. É uma discussão bem complicada. E, gente, falando de um outro assunto que tem ganhado discussão, tem ganhado corpo, digamos assim, aqui na Assembleia Legislativa, é a questão da revisão do Código Ambiental. O próprio Marcelo acompanhou uma audiência pública que foi realizada na cidade de Isara, né, Marcelo? As pessoas estão participando, querem ver como que vai ficar essa revisão ou como o nosso código, que foi pioneiro à época, vai ficar depois dessa atualização, digamos assim? Pois é, na última sexta-feira tivemos no sul do estado esse ciclo de audiências realizado em todas as regiões do estado e, dessa vez, lá em Isara, houve um pedido específico das entidades com relação a algumas mudanças, né? Por exemplo, nós tivemos aí a apresentação de mais de 200 propostas por um grupo de entidades formadas por FAESC, FETAESC. Essas entidades são ligadas à agricultura, não só aos produtores, mas aos trabalhadores, sindicatos que representam os frigoríficos, e a FECOAGRO, por exemplo, que é uma entidade que reúne as cooperativas agrícolas. Elas apresentaram mais de 200 propostas durante essa audiência pública de alteração no código ambiental. Como nós dissemos já em outras ocasiões, essa comissão mista da Assembleia está percorrendo o estado com o objetivo de colher sugestões para aprimorar o nosso código estadual em vigor desde 2009. Nós teremos mais uma audiência nesta semana. Em Joinville, né? Em Joinville, na quinta-feira pela manhã, às 10 horas da manhã. A discussão prossegue. A comissão mista, que é presidida pelo deputado Waldir Cobalchini, está coletando todas essas sugestões pelo estado e, com base nisso, vai fazer uma proposta de revisão do código ambiental. A expectativa é voltar até o fim do ano, Suelen. O tempo está quase acabando, mas é um trabalho que é bem denso, um trabalho que exige muito esforço, muito conhecimento técnico, mas a Assembleia, por meio da sua comissão mista, está avançando nesse sentido. Marcelo, nós tivemos, na última semana, algumas leis de origem parlamentar, ou seja, projetos de lei, propostas que foram apresentadas aqui na Casa, tramitaram na Casa, tiveram a sua aprovação e foram, obviamente, respeitando a tramitação que exige a legislação para o Executivo. E lá elas foram sancionadas pelo, então, governador, deputado estadual Mauro de Nadal, que estava governador em exercício na semana passada aqui em Santa Catarina. Algumas leis importantes, como a questão do queijo cru, né, Marcelo, que tinha uma expectativa em torno dessa lei, né? Pois é, Suelen, foi uma questão que mobilizou o plenário, foi uma discussão, inclusive, com relação à regulamentação que o Executivo havia proposto, à lei que foi aprovada lá em 2018, lei de autoria do deputado João Amin, que reconheceu o queijo artesanal de leite cru como um produto catarinense, um produto típico. Essa proposta que foi aprovada pela Assembleia e foi transformada em lei pelo, então, governador em exercício, o deputado Mauro de Nadal, visa descomplicar, tornar um pouco menos complicado o processo de produção para que esse queijo seja, de fato, reconhecido como um queijo artesanal de leite cru. A gente tem várias regiões aqui do Estado que trabalham com isso, na Serra, no Vale do Itajaí, muda uma coisa ou outra na forma de produção, mas esse projeto que foi aprovado, ele estabelece o que tem que ter um leite, ou, aliás, um queijo... Queijo cru. Para ser reconhecido como queijo de leite cru, queijo artesanal de leite cru. Projeto sancionado, já está em vigor, deve vir aí novas regulamentações nesse sentido, mas o objetivo foi realmente tornar menos complicado, porque da forma como estava, com as exigências do regulamento anterior, estava praticamente impossível para os pequenos produtores continuar a produção, conhecendo aquilo como um queijo artesanal de leite cru. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre a movimentação nas redes sociais da Assembleia Legislativa. A gente vai lá na diretoria de comunicação, na redação, onde está o Rony, com mais informações aí do Facebook, Instagram e Twitter. Boa tarde, Rony. Olá, Suelen, Marcelo, você que nos acompanha aqui no Conecta. Lembrando que a semana está mais curta aqui na Assembleia, porém está bem intensa. A gente já tem um story lá no nosso Instagram com a agenda da Casa. Então, você pode conferir os detalhes acessando aí o nosso Instagram, arroba a Assembleia SC. No nosso quadro, o deputado na rede de hoje, que apresenta as ações aí dos deputados estaduais que levam para as redes sociais, a gente tem o deputado Fabiano da Luz. O deputado, ele representou a Assembleia Legislativa na Conferência do Clima na Escócia e acompanhou a comitiva aí do governo do Estado. E o deputado Fabiano, ele destacou lá no seu Instagram um convênio que foi celebrado aí com uma organização internacional que chama ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade. O objetivo principal é até 2030, várias metas aí de produção sustentável serem colocadas em prática e Santa Catarina já faz parte desse conjunto aí de municipalidades, de municípios, de cidades espalhadas pelo mundo. Se você quiser saber mais sobre esse tema, é só acessar o arroba Fabiano da Luz ponto SC. E nas redes sociais da Assembleia Legislativa, a gente destaca aí um post do Na Estrada. É um projeto aqui desenvolvido pela Comunicação Social do Parlamento, que pega a estrada e pega carona com os deputados estaduais, nas suas bases de apoio e confere o trabalho fora do parlamento. Dessa vez, a gente acompanhou o deputado Fernando Krelin, que é lá de Joinville, e a gente destaca no Instagram o especial da Agência L, também tem o podcast Na Estrada, da Rádio L, e também tem o especial da TVA. Tem um post bem bacana lá no Instagram, você confere várias imagens também produzidas aqui pela equipe de fotógrafos da casa, que acompanha os deputados na estrada. E também lá no site da Agência L tem um canto à direita que chama Especiais. Ali você pode conferir também as outras edições do Na Estrada e ficar por dentro do trabalho dos parlamentares pela base. Eu vou voltando com vocês aí no plenário, desejando uma boa semana para todos. Até a próxima. Obrigada, Rony. Da mesma forma, uma boa semana para todos. E eu volto aqui a falar da sessão ordinária, que começa daqui a pouquinho. Aliás, é questão de minutos, a gente já está encerrando o Conecta. Mas a gente pode ter outras apreciações ainda no dia de hoje. É isso, Marcelo? Existe a expectativa desse projeto da segurança pública, Suela. E entrou em tramitação hoje, vai ser lido daqui a pouco no expediente, um novo projeto de lei complementar que trata da concessão de um benefício para incentivar a migração dos servidores públicos estaduais da Previdência, aquela Previdência Geral, que é o IPREV, para o regime de Previdência Complementar, que é administrado pela SCPREV. A gente tem que lembrar que esse projeto foi rejeitado. Faltou um voto para ele ser aprovado. E o Executivo tem muito interesse na aprovação desse projeto, por quê? É uma estratégia para tentar diminuir o déficit previdenciário no médio e longo prazo, incentivando essa migração daqueles que estão só na Previdência Geral, que é o IPREV, para a Previdência Complementar. É bem possível, Marcelo, que esse projeto que voltou, na verdade, tenha algumas alterações relacionadas àquele que foi rejeitado no passado. Sim, porque aquele que foi rejeitado, existia um ponto que falava sobre a possibilidade de deputados aderirem ao regime de Previdência Complementar. Era uma coisa bem supérflua, bem por cima, e isso causou muita confusão. Foi um dos trechos que mais causou confusão. Então, é a expectativa de que esse trecho tenha sido retirado. Mas, no decorrer do Conecta, nos próximos Conectas, na agência de notícias, nas redes sociais, nós vamos trazer mais informações sobre esse projeto que entrou hoje aqui na casa. Então, você acompanha, como o Marcelo explicou, nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, e aqui no YouTube, no canal da TVAL, e lá no site alesc.ec.gov.br, onde a gente vai trazendo todas as discussões, os debates em torno desse projeto relacionado aos servidores públicos, também dos projetos que podem passar, que devem ser apreciados esta semana, na questão salarial da segurança pública do Estado. Nós vamos encerrando o Conecta de hoje por aqui, porque você segue ao vivo, acompanhando a sessão ordinária desta terça-feira. Uma boa tarde e até mais!